Mas vamos lá, voltando aqui para o nosso parênteses, 20º parênteses. Cara, em 2016 começou a rolar isso, um pouco desgostoso aí com a relação, a família deu uma esfriada. Sim, deu uma esfriada. Mas você falou que o ritmo de show diminuiu, mas também você já não é mais o garotão de 20 e poucos anos, talvez estava sendo conveniente também isso aí. E esse tempo inteiro, cara, eu estava investindo no estúdio, eu estava produzindo muita gente, eu adoro trabalhar com gente nova, mas produzir também, Pedro Luiz, Isabel Taviani... Pedro o quê? Pedro Luiz, o disco solo dele, o único disco solo dele. Enfim, sempre investindo no estúdio, porque, como eu te disse, eu não queria ficar na gig para o resto da minha vida. Começou já cansado. Meus joelhos, não aguento. Vou agachar para mexer no pedal, pular. Hoje em dia, cara, um artista que você curte grande te chamar para uma empreitada de 15 shows por mês, tu vai? Claro que eu vou. Eu amo o palco, bicho. Tu ama o palco? Eu amo o palco, cara. Adoro a performance, adoro, bicho, adoro. Engraçado, porque eu, cara, tomei uma decisão para mim, cara, palco não é que palco, estrada não é para mim. Eu gosto do palco também. Pô, mas eu sou muito ruim com estrada, cara. Todo dia eu preciso acordar no mesmo horário, no mesmo lugar e comer a mesma coisa. Aí é difícil. A minha esposa fica irritadíssima. Eu não tenho problema com banheiro, não tenho problema nenhum. Não tenho prisão de venta. Todo mundo, um monte de gente tem, né? Eu só faço cocô, não sei, com beijo. Carnaval em Recife. Deixa eu voltar para o hotel. Pode crer, cara. Mas eu tenho problema com isso, sério. Eu preciso todo dia estar no mesmo lugar. Eu boicoto todas as viagens da minha esposa comigo. Pô, não é de novo. Acabou de voltar, dá um tempo aí. Porque eu começo a já pensar, já começa a me dar ansiedade, assim. Eu tenho que ficar duas semanas fora. No hotel, em jogo rápido. Que loucura, cara. Que loucura, né, cara? O Joe Pearson é assim também, cara. Tim Pearson. Ah, é? É, ele falou que, cara... Eu falei, cara, estrada não é para mim. Deixa eu ir para o estúdio aqui. Nossa, amiga. Para mim, eu falei, pô, estrada não é para mim. Eu amo os dois, cara. Eu amo os dois. Mas a estrada, você falou que também sente um pouco desgastada a estrada. Mas você curte estar com a galera. Adoro, adoro estar no palco. Você é um cara de pessoas, assim. Sim, e eu sou muito. Eu fico com meus irmãos, o Pantico e o Guila são meus irmãos, assim. Então, você curte a resenha? Adoro. Adoro a brincadeira. Adoro rir. Entendi, você curte estar com pessoas. Hoje mesmo, o Uber, eu estava falando com o Pantico. A gente não se vê. Ele veio... A pandemia inteira, a gente não se viu. Ano passado, ele veio para o meu aniversário para assistir o show do VULG. Mas você está morando onde? Fortaleza, voltou para lá. Ah, entendi. Na pandemia, cara. A pandemia mexeu com tudo. Ninguém saiu ileso da pandemia. Mas ninguém saiu ileso, cara. Incrível. E foram dois meteoros na pandemia e o presidente Canário, o ex-presidente Canário. Dois meteoros no mesmo tempo. Cara, imagina. E, cara, você então... Hoje você não está mais no Nenine, né? Não. Por que que você saiu? Sei, porque eu estava cansado, cara. Estava... Eu preferia ficar com... Pode parecer clichê. Eu acho que eu estou exagerando se eu falar que eu preferia ficar com as boas memórias. Porque só tem boa memória. Sem ele, a Aninha, a família... Tem quanto tempo você saiu já? Seis meses? Um ano. Um ano. Um pouco mais, eu acho. Na pandemia também... Mas na pandemia também a gente ninguém fez nada. E depois que voltou a show, a banda também não fez nada. Ah, você nem chegou, então... Já tem tempo que você não toca... Teve um show ou dois que eu não pude fazer. Tiveram um show ou dois que eu não pude fazer. E aí, o Gabriel Ventura, que é um guitarrista foda da geração... Um dos guitarristas da geração dele. Você conhece o Gabriel? Não conheço. Cara, fenomenal. Deve ter 20, 8 anos, sei lá. E era o meu hold, na parte de guitarra, e meu sub. Então, ele fazia no meu lugar. Lenine aprova isso tranquilamente? Antigamente, ele não queria. E ele não gostava nem de chamar de gig. Era o nosso lance. Não tinha sub, não tinha nada. Mas, obviamente, tinha que preparar alguém. Maquiaba um braço e... Não faz show. Ninguém faz show. Tipo, sabe? Sim. É, realmente, o cara... Tem que ter, bicho. Tem que ter sempre alguém preparado. Mas, nesse tempo todo, você já mandou algumas pessoas... E nunca. Nossa, que loucura. Nunca deixei de fazer um show. Fechou com 40 graus de febre. Fechou. É mesmo, cara? O joelho é operado. Arrebentei mais ainda os joelhos. Eu tinha que tocar sentado, eu não aguentei. Fui pular. Tive que abrir de novo o joelho. E, cara, e como que foi, então... Agora, pô, tu tá aí na tour, tá na pista, né? O que que você tem feito agora, cara? Produzindo. Produzindo. Tenho produzindo. Gravei muita coisa, gravo muita coisa pra gente de fora, dos Estados Unidos, da Europa. Voltei, voltaram a me chamar pra gravar guitarra na pandemia. Ainda bem, né? Porque eu fiquei um tempo sem poder ir pro estúdio, então podia gravar de casa. Pandemia me deixou muito pra baixo, não sou eu, muita gente. Trabalhei com vendas na pandemia. Mas o que? Vendi tudo que eu tinha. Guitarra, pedal. Eu trabalhei com vendas. Muita coisa. Muita coisa. Mas depois comprei, enfim, né? Não vendi as coisas, minha guitarra, telecastra amarelinha, tá lá comigo ainda. Também tem uma guitarra nacional também, né? Tem algumas, cara. Trabalhei muita guitarra nacional, compro muita guitarra nacional também. A galera do Ciodônia, incrível, do Terio de São Paulo, do Names, né? O Márcio, cara, eu conheci o Márcio Zaganin, era na casa da mãe dele, a oficina. Você tem a Zaganin? Tenho, tenho algumas. Algumas? É, somos parceiros. Ah, que maneiro. Pô, é muito... A primeira guitarra de 12 que ele fez foi eu que encomendei. Ele fez pra mim. Essa tá lá também. Eu queria falar dos equipamentos, né? A gente tem aquela pergunta clássica, qual guitarra você tem, né? Eu queria fechar então essa etapa, tu fechou com o Lenine, não tá mais no Lenine, tá, produção agora, basicamente isso que você tem feito, gravando guitarra, alguém quer fazer uma encomenda. Fazer um arranjo, gravando banda, lá no estúdio. Nunca deu aula? Nunca, não tenho didática, não tenho paciência. Se eu for pedindo pra eu ler, eu vou demorar um ano pra ler uma partitura, porque não tem a prática. Entendi. Tu sabe onde estão as bolinhas lá, mas... Sim, mas eu não tenho a prática, eu vou demorar pra caralho. Então, eu não tenho didática, eu nunca tive isso, nunca eu li. E cifra essas coisas? Sim, tudo certo. Tudo certo. Tá. Harmonia, também você fez aula de harmonia, né? Sim, fiz. Depois de velho. Tipo, você também tem interesse... Não sabia ler, não sabia fazer pornê. E você tem interesse, assim, por jazz, música brasileira, as harmonias, mas... Eu escuto de tudo, mas eu não toco tudo. Eu vi você falando, né? Guitarista brasileira tem que tocar tudo. É verdade, né? Ainda mais hoje em dia, né? Pois, você tá tocando com cada MPB 25 anos. Sorte, bicho. Eu tenho sorte ainda de me chamarem pra eu fazer o que eu faço. Porque eu trabalho em cima da minha limitação. Por isso que eu toco assim. Eu sei qual é o meu limite. Mas eu gosto sempre de ter... Eu não toco igual eu tocava três anos atrás, já não tocava igual seis anos antes. Gosto sempre... Então, às vezes, me chamam, ó, faz um negócio como você fazia, não sei o quê. Eu falo, cara, vou ter que lembrar como é que era isso. Porque eu já não toco mais assim. E é verdade, né? Você é aquele cara da curiosidade, dos efeitos, explorar muita coisa ali. Dos efeitos, cara. Eu tô escutando, voltei a escutar Coltrane, cara. Sou apaixonado pelo Coltrane, cara. Ali é pedrada, né? É, cara. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista pra fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva pra guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá. Tchau.